e não ficou igual da mulher do youtube não mas é a gente tem que tentar né pô tem que aprender pô alberto astro até a lâmpada fica boa aí essa que clareia nossa casa aí ele fez mais de mil lâmpadas tá depois que ele aprendeu a fazer a lâmpada então tá aí minha sardinha aí na panela de pressão aí se você quiser fazer sardinha na panela de pressão é fácil você botar o alho aí entendeu bota os ingredientes na panela de pressão sardinha né já ficar meia hora meia hora desliga e depois essa manda ver pô